Está querendo comprar um aparador, mas não sabe qual é a melhor opção? Para ajudar você, nós do ComprouAvaliou testamos e analisamos milhares de avaliações para encontrarmos os 5 melhores aparadores de sala, que são ideais para todos os tipos de gostos e necessidades. Mas antes de irmos para os melhores, eu quero pedir de coração para você se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você. Em quinto lugar, temos a Arteli Creta. Esse é o modelo perfeito para quem está procurando por um aparador bom e barato. Perfeito para a sala pequena, esse aparador possui uma prateleira inferior que possibilita a colocação de mais objetos conforme a sua necessidade. Por ser pequeno, caberá em qualquer canto da sua casa, dando um visual mais rústico à decoração, se encaixando perfeitamente em corredores próximo à entrada da casa ou em lugares de sua sala. Além disso, ele é totalmente produzido em MDP de 15 milímetros, com pintura UV texturizada, trazendo um charme a mais para a sua sala. Ai, que tudo! O aparador é vendido entre R$ 179 a R$ 183, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Até o momento, o produto recebeu R$ 63 avaliações de compradores, ficando com uma nota geral de R$ 4,7 de R$ 5, do qual 93% das avaliações foram positivas e apenas 7% foram negativas. Indo para o quarto lugar, nós temos a Ren Memphis. Agora, se você está em busca de um aparador comprido para a sala de estar, essa é a melhor escolha. Com um visual simples e um preço bastante acessível, esse produto possui uma prateleira na parte de baixo, que pode ser bastante útil e prática. Apesar de ser mais básico, ele é bem comprido, então tem bastante espaço para você colocar os seus objetos. Além disso, por ter quase toda a estrutura em cor natural de madeira, exceto pelo tampo, vai dar um ar mais rústico à decoração da sua sala. O produto é vendido entre R$ 155 a R$ 181. Até o momento, o aparador possui 27 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4.6, de 5, sendo que 89% das suas avaliações foram positivas e apenas 11% foram negativas. Partindo para o terceiro lugar, nós temos a Arteli Holston. Esse é para quem está procurando por um aparador com espelho. Com uma estrutura diferenciada na cor pinho, ele pode ser posicionado no cômodo que você quiser, seja para ocupar um canto específico ou para dividir um ambiente maior. Independente do lugar, você consegue dar várias funções para ele, desde apenas decorativa até para servir de apoio para objetos que necessitam ficar fáceis de alcançar. Ah, e ele ainda tem 3 gavetas com aplicação de espelho, que dá um charme extra no visual da sua sala. O aparador de sala é vendido entre R$ 351 a R$ 367. Clicando no link da descrição, você paga abaixo desse valor. Até então, o produto recebeu 21 avaliações reais de compradores. Ficando com uma nota geral de 4.9 de 5, do qual 98% das avaliações foram positivas e apenas 2% foram negativas. Indo para o segundo lugar, nós temos a EG Móveis. Agora, se você está em busca de um aparador preto com adega, essa sem dúvidas é a melhor opção. Com um design compacto e charmoso, esse produto com pés de madeira palito retrô vai deixar a sua sala ainda mais bonita. Isso porque ele tem um espaço para 5 garrafas e um nicho para armazenamento ou até mesmo para colocar uma decoração do seu gosto. Outro ponto bem interessante fica para a sua parte superior, que pode ser colocada uma cafeiteira, vasos de planta ou quadros. O modelo é vendido entre R$ 289 a R$ 311. Até então, o aparador com adega recebeu 49 avaliações reais de compradores. Ficando com uma nota geral de 4.6 de 5, do qual 90% das avaliações foram positivas e apenas 10% foram negativas. Agora, em primeiro lugar, nós temos a Encal Classic. Esse, sem dúvidas, é o melhor aparador para a sala da nossa lista. Produzido em MDF e MDP com pés em madeira, esse carinha acaba sendo perfeito para uma sala grande, podendo ser usado para decorar ou até mesmo guardar objetos. O aparador é bem comprido e possui duas gavetas grandes, nas quais você poderá colocar tudo o que precisar. Além de super prática, suas gavetas deslizam de forma silenciosa e suave por terem corrediças telescópicas. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. O aparador é vendido entre R$ 631 a R$ 649, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Atualmente, o produto possui 23 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4.8 de 5, sendo que 95% das suas avaliações foram positivas e apenas 5% foram negativas. Qual desses aparadores para a sala você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. Vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo a esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um abraço e até o próximo Guia de Compras!